Olá, criançada! Professor Rafael, União Brasil, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma atividade de hoje. Iremos praticar a atividade de hoje usando o controle dos membros inferiores, controle das pernas, sabendo fazer o movimento de pinça com as pernas, usando bolinha, bolinha de meia, bola de papel, bola plástica. Você vai escolher em casa. O professor vai fazer com bola de meia e uma bolinha plástica para vocês verem a diferença. A bolinha plástica a tendência é rolar, então você tem que ter cuidado e precisão. A bolinha de meia acaba tornando-se um pouco mais fácil. Já ensinei vocês realizarem com papel, fazer a bolinha de papel. Além das bolinhas, nós vamos fazer isso aqui. Aqui, ó, demarcações de quadrados. Ah, professor, não quero fazer um quadrado, eu quero fazer um círculo. Perfeito! Quero fazer um triângulo. Ótimo! Nós vamos trabalhar formas geométricas também. Eu fiz o quadrado para demonstrar melhor para vocês. Usei fita crepe, fita isolante para diferenciar a cor. Na sua casa você vai usar o que você quiser. Giz de cera, cordãozinho, papelão, o que der a ideia, mas faça a forma geométrica, tá bom? Aqui eu fiz três quadrados para demonstrar para vocês. Em casa você vai fazer cinco, sete, oito, nove. Você vai escolher. Por quê? Nós vamos colocar aqui, ó, a bolinha em um lado, a meia em outro, a bolinha em outro. Então nós vamos fazer em... Pessoal, retomando a atividade aqui, explicando para vocês. Você vai colocar uma bolinha de frente com o quadrado ou com a forma geométrica que você quiser. É intuito da atividade. Fez o movimento de pinça, braço para trás ou braço para o lado para equilibrar. Saltou para frente. Abriu devagar para a bola ficar no meio. Passa para o lado, trocou de lado. Fez a pinça, saltou. Então você vai fazer em zigue-zague. Então, um aqui, pulou, colocou, passa para cá, pega a bolinha, pulou, colocou. Então nós vamos fazer movimento, tá bom? Vou fazer aqui, vou chamar a Rafa e a Gabi para me ajudar. Rafa e Gabi, vamos lá? Uma vez de cada um. Quem quer começar? Rafa, quer fazer com chinelo ou sem chinelo? Pode ser descalço, não tem problema, princesa. Fez o movimento da pinça, juntou a meia, um, dois, três e pulou. Ótimo, soltou a meia aqui na frente. Isso, fez o movimento da pinça, um, dois, três e pulou. Ótimo, solta aqui, vai ganhar para ela não sair do quadrado. Passa para a outra meia, um, dois, três e pulou. Aê, maravilha, essa aqui. Gabi, agora você tem que pegar a meia dentro do quadrado e pular para fora, tá bom? Um, dois, três e, vai lá. Pega a meia, um, dois, três e pulou. Isso, na bolinha, vai lá. Um, dois, três e pulou. Ótimo, solta devagar para ela ficar aí. Passa para a meia aqui. Ao contrário, ao contrário, vem daqui para lá. Movimento, aê, um, dois, três e pulou. Ótimo, princesa. Agora é a minha vez, pessoal. Faça o movimento, pego com a pinça, um, dois, três e pulou. Trocou, trocou, trocou. Um, dois, três e pulou. Solta devagar, trocou, trocou, trocou. Um, dois, três e pulou. Olha aqui, não prestei atenção, fui com a perna aberta. A bolinha de meia foi na trás. Tenho que voltar com a bolinha no mesmo lugar. Um, dois, três e pulou. Agora eu fechei a perna, coloquei a bolinha lá dentro e saí. Então, se você for fazer rápido, ah, eu tenho cinco, seis, sete, oito quadrados e sai correndo, pula para correr para o outro. Se você pular com o pé aberto, a bolinha escapa. Escapou, você tem que voltar para o mesmo lugar, tá bom? Então, se tiver alguém para fazer com você, você vai fazer várias formas. Então, dá para fazer duas pistas. Vai vencer quem realizar a atividade primeiro. Lembrando sempre que usou o movimento da perna, movimento da pinça dos pés, controle do corpo. Tá joia, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam, compartilhem, assistam. Realize a atividade. Manda para o professor. É muito importante que o meu trabalho seja o que você está realizando em casa, tá bom? Os outros professores têm aulas maravilhosas. Vamos compartilhar, assistir, curtir e realizar também. Cuidem-se, protejam-se, aguardo vocês na próxima aula. Um super abraço!